E aí? Bora! E aí? Bora! E aí, bora! A gente tem uma ilha aqui, que é a ilha super famosa, chamada Ilha de Kalinwingli, Kalinwingli. Eu não sei falar ela direito. Por que ela é famosa, rapaz? Porque custa, pra você, o dono dela aluga nessa ilha, e ela custa 100 mil dólares o dia. É sério? 100 mil dólares é muito dia. Quem ficou lá? Quem ficou lá foi o Justin Bieber. Só que é o seguinte, as praias... São públicas. São públicas. Então o que a gente pode fazer? A gente pode ir pra praia aproveitar, mas tem um negócio aqui pra lá, private property, que a gente não pode atravessar daqui. Então a gente vai sair aqui do bora, vou mostrar ali pra vocês onde é que tá a ilha. E gastando zero reais, nós vamos usar a prainha deles. Tá lá, ó. Essa a gente chama aqui de Ilha de Justin Bieber. Olha! É super legal ter uma casona aqui, tem mais outra casa ali, tem piscina lá, tem... Cara, é impressionante. Oi, meu nome é Luzinha, mas pode me chamar de Lulu. Eu e a minha família largamos todas as nossas coisas em terra firme para viver um sonho. Tentar dar uma volta ao mundo no veleiro. Aqui com a gente, essa é a nossa cachorra Lola. Queremos conhecer novos lugares, os novos estádios e aproveitar todo esse tempo juntos. E aí, bora? Tentar dar uma volta ao mundo no veleiro. E o que a gente vai levar pra praia? O meu kit. Que kit que é esse? Um kit que eu comprei pros dias das crianças. O que que isso aí faz? Um, tipo, caçado de areia, tem uma pasona pra fazer bichinho, tudo. Muito legal. Muito bom. Uhum. Muito bom. E aí, bora na praia? O que que tem ali, ali que é o banheiro da Marina? Embaixo é o banheiro da Marina e em cima é o restaurante. Então a gente comeu lá, vai tomar banho. E aí, bora na praia? 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 E aí, bora na praia por dia. E essa é a praia que custa? Zero. Zero. Ali, ali tem uma casa, aliás, que é a casa principal. Mais pra lá, sei lá que diabo que é. Mais pra lá tem um monte de coisa. Eu vi isso, só consegui ver isso pelo drone, né? Mas aqui estamos. Olha, Lolinha. Olha só, meu amor. O quê? Lola, não! Não! Você não pega nenhuma, cara. É mão de alface. Olha, Lola. Vai, 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 vai. Tá te dando o quê? Tá te dando o quê, ó? Vai, pega lá. Vai, pega lá. Não, 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 não. Vai, pega lá. Tá na água, boba. Vai. Vai, pega lá. Vai. Lulu, Lulu, pensa rápido. Ai, não. Lolinha, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Ih, tá bem rápido. Ai, olha. Ela vem atrás da bolinha. Tá bem rápido. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tá bom aí, Lola? Lola, tá? É? Como é que a gente vai voltar pro barco pra você cheio de areia agora? Que delícia. Hein? Hein? Conta pra mim. Conta pra mim como é que a gente vai voltar pro barco agora. Você acha bonito fazer milanesa? Hein? A Lola é tão boazinha que eu briguei com ela. Tô falando com ela ali. Ela tá ali sentada até agora. Pode sair, Lolinha. Lolinha, pode sair. Tô brincando com você. Você pode fazer milanesa, essa peste. Cadê a bolinha? Vamos brincar de bolinha, vamos? Vamos brincar de bolinha. Vamos brincar de bolinha. Fala, fala. A Lola, eu acho que ela já quer ir embora. Ela é uma figura, cara. Ela é a primeira a entrar. Já veio, já brincou, já deu uma corridinha dela. Ela fica aqui agora, ó. Né, Lolinha? É? Você já tá querendo ir embora, né? Vem cá, amor. Vem, Lola, vem. Alguém pega a bolinha dela pra ela voltar? Cadê a bolinha dela? Desculpa, eu vou ser enterrada. Eu vou fazer. Olá, aqui a bolinha. É, a gente não vai embora, não. Vai, pega a bolinha. Pega a bolinha. Vai. Vai, Lola, pega. Eu acho que ela realmente não quer ir pra lugar nenhum. Quem vai pegar a bolinha sou eu, o bobo aqui. Eu acho que ela não quer ir embora. A gente tava aqui achando que ele era a nossa. E os donos chegaram. O que é o dono? Isso aqui são os franceses. Eles venderam uma firma, uma empresa na Europa, bilhões de dólares, há muitos anos atrás. Não sei o nome, acho que era uma empresa de genéricos. Não, era uma empresa de tecnologia. Com database, provavelmente não lembro o nome. E a gente tá aqui, bonitão, como a gente sempre vem aqui. E o cara tava ali, incomodando a nossa praia. Né, Larinha? Ah, o país, um pôr do sol lindo. Eu subo o último. Você é o último a subir, tá lá. Vai lá, Lissa, você? Eu subo. Ah, o dia foi bom hoje, né, Chicas? Foi. O que a gente comeu? A gente comeu estroganoff. Comemos estroganoff. Vimos na ilha, mais uma vez, na ilha de... Justin Bieber. 400 mil reais por dia. Que loucura, né, cara? Eu ia perguntar quem que é logo uma ilha dessa. Bom, Justin Bieber. Já sabe, já sabe. Aqui é uma Bahia, tem muito barco. Então, não tem muita praia legal ali. Essa é a única praia bonita que tem. Tá falando, o dono da ilha dos meus dois, eles saíram? Só eles? Só eles. Eles saíram pra nadar. Só não posso atropelar. Eles só não podem atropelar o fiquião, né? Olha o que é mais bonita, cabelo. Tá, vamos lá, então? Vamos. Calma. 1, 2, 3 e... Oi, meu nome é Luzia, mas pode me chamar de Lulu. Eu e a minha família arrumamos todas as nossas coisas para viver em... Não precisa ser rápida, tranquila. Pausando. Oi, meu nome é Luzia. Luzia, 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 Luzia. É aproveitar todo esse tempo juntos. E aí, bora? Ela precisa ter a mãozinha. Eu tô volando. Oi, meu nome é Luzia, mas pode me chamar de Lulu. Eu e a minha família arrumamos todas... Pode chamar de quê? Lulu. 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 Eu e a minha família arrumamos todas as nossas coisas em... Tela firma e para viver um sonho. Tentar dar uma volta ao mundo. Aqui com a gente está nossa cachorra, Lulu. Não, vai, vai. Oi, meu nome é Luzia, mas pode me chamar de Lulu. Eu e a minha família... Queremos criar novos lugares, novas histórias e aproveitar todo esse tempo juntos. E aí, bora? Cara, você tá bom demais. Eu gostei porque eu vou de quietinha. Olha, Luzia. Você tem que me matar, né? Bora. Poderia ser que eu vou voltar. Olha, Luzia. Luzia, olha. Tem que colocar isso no final do vídeo. Tchau!